O mundo já está falando em usar compartilhamento de dados para proteger você de transações financeiras suspeitas. Saiba agora! O grande conflito para você tentar resolver isso, essa lógica de compartilhamento de dados para você pegar esses padrões de fraude, está nessa dinâmica de preservar a privacidade, mas ao mesmo tempo ter acesso a um volume muito grande de dados. Então é por isso que as iniciativas que a gente está vendo estão quebradas em dois eixos. Você tem um eixo em que acontece esse compartilhamento, mas esse compartilhamento se dá de uma forma em que as informações sejam desidentificadas, criptografadas, com a única missão exclusiva de você tentar identificar essas transações, esse perfil de transações, para você, depois de você ter sinalizado essas informações, para você ter identificado essas transações que têm esse perfil de risco maior, você poder devolver para o banco essas transações para que ele possa, sim, aprofundar. Então o nível de privacidade que em tese teria sido violado nessa primeira etapa seria baixíssimo ou irrelevante ou inexistente. Você quebrar isso em duas etapas. As iniciativas que a gente tem visto e tem trabalhado nessa lógica de compartilhamento de dados têm ido nessa direção. Então você teve um piloto do Tribbank, que é basicamente três bancos do Reino Unido, que funcionaram junto com o fornecedor de tecnologia, o Futureflow, que processa dados, mais ou menos em iniciativa junto com os órgãos reguladores do Reino Unido. A ideia, justamente, operando dentro desse ambiente de sandbox, foi fazer um piloto em que você trabalhasse nesses dois eixos. Primeiro você fazia essa união desses dados, juntava esses dados dentro de uma mesma plataforma, identificava padrões de transação que, de fato, levantam algum perfil de risco, para depois você ter, aí sim, a devolução dessa transação para o banco de origem, que investigava mais a fundo e, aí sim, dava um trigger de notificação de segurança. Então a ideia é justamente essa. Você funciona primeiro com transações que são anonimizadas, são desidentificadas, e aí sim, identificando o padrão, vai para essa segunda etapa. A Holanda foi mais ou menos na mesma direção, acho que está um pouco atrás. É uma iniciativa chamada TMNL, que envolve cinco bancos holandeses. Mesma lógica de você conseguir fazer um monitoramento de transações para você identificar de forma mais rápida situações em que você tem o risco de financiamento de terrorismo e de lavagem de dinheiro. E, a partir daí, você identifica esses padrões de transação como o devolve para os bancos individuais, para que eles possam aprofundar essa investigação. O interessante aqui, para todo mundo entender, é por que a junção desses dados? É porque com bases maiores você consegue identificar padrões de uma forma mais eficiente que os bancos individualmente não conseguiriam fazer sozinhos. Então tem uma lógica de você, juntando esses dados, gerar um valor adicional do que cada banco individualmente tentando fazer essa mesma iniciativa. Não é a mesma coisa. Esse cruzamento de dados é que permite que você tenha padrões mais claros de risco sendo identificados por meio de inteligência artificial. E esse é um caminho que a ideia do Open Banking, de compartilhamento de dados, pode ser interessante. Mas a lógica está ao redor de uma iniciativa onde você vai ter todos esses dados agregados para que você possa identificar esses padrões. A gente fala sobre isso e a gente vai continuar falando, porque esse projeto provavelmente vai crescer. E aí, para acompanhar, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau. Tchau.